Amém Glorificado seja o nome do Senhor Amém Amém Aleluia Estamos na presença do nosso Deus Nesse culto memorável Nesse culto maravilhoso Eu quero convidar os irmãos que estão de pé Para convidá-los a lermos a palavra do Senhor No livro do profeta Ezequiel No capítulo 1 Versículos 1 a 2 E o capítulo 2 No capítulo 1 2 a 3 No capítulo 1 No livro de Ezequiel E quem achou diga Amém Amém Ezequiel Livro de Ezequiel O Velho Testamento Aleluia Aleluia Leamos então a palavra dos senhores E aconteceu no trigésimo ano No quarto mês No dia quinto do mês Que estando eu no meio dos cativos Junto ao rio Quebar Se abriram os céus E eu vi visões de Deus Amém Amém Eu quero pedir que a igreja Leia comigo a parte B e C Esse versículo Dizendo assim Estando eu Estando eu Leia comigo Estando eu No meio dos cativos Junto ao rio Quebar Junto ao rio Quebar Se abriram os céus E eu E eu Vi Visões De Deus Amém Amém No capítulo 2 No livro de Ezequiel No capítulo 2 Diz assim Diz-se-me Vira o homem Põe-te em pé E falarei contigo Então Entrou em mim o espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi O que me falava Amém Amém Vou repetir o capítulo 2 Eu quero que você diga comigo E disse-me Filho do homem Põe-te em pé E eu Falarei contigo Então Entrou em mim O espírito Quando falava comigo E me pôs em pé E ouvi E me falava Amém E deis assentado Queridos irmãos Então Trazer mais uma vez Estar com os irmãos Nesta noite Rever Rever nossos queridos Amigos Pastores Pastor Guido Gil Meu grande amigo Ele já reiterou isso No começo do curso A sua esposa Valorosa Mulher de Deus Valorosa Sua família Amém É uma vez que Deus sempre me foi Lá em Cicluma rever nosso pastor Jô do Mar grande amigo, companheiro que começou o trabalho de Deus em Criciú e a sua esposa suas filhas enfim, essa família maravilhosa a irmã Rosa e o irmão Gui e a sua família que eu tenho um carinho especial porque eu os conheci no começo da obra há poucos dias atrás a irmã Segurente e o vereador Rogério estavam me visitando aqui na minha casa, no Margrosso e eu tenho na internet, no Youtube uma filmagem da irmã Rosa distribuindo comida lá na Vila Quadro e eu fiz questão de colocar na internet porque são coisas que vinham para a história e eu conheci eles assim trabalhando na obra social fazendo a obra de Deus empenhados e Deus tem honrado o ministério desses homens que Deus dessa família abençoada rever aqui o nosso veterano de guerra os nossos veteranos assim dizer João José Joutenau companheiros em drogas dadas com o João Leal a sua família aqui nessa noite também se mais presente mãe Leia suas filhas e estar aqui também e rever o nosso irmão vereador Rogério a sua família que é uma honra para essa igreja ter um medíocre um vereador que possa estar representando o seguimento evangélico no legislativo municipal Deus tem abençoado o Rogério a verdade pessoal muito mais e a igreja tem a responsabilidade de orar por ele ajudá-lo porque ele está representando dignamente o povo de Deus ali naquele parlamento eu já fui virador em Cicloma sei a importância desse trabalho como é importante ter um representante como é importante a igreja ter alguém lá para ser a voz do povo a voz da igreja a voz do Senhor não tem como dizer o que falar parabéns irmão Rogério Deus abençoe os demais irmãos que aqui estão nosso pastor Osvaldo prazer rever o pastor Valgir prazer conhecê-lo evangelista os demais evangelistas que já citei o presbítero Nunes nosso amigo Carlos presbítero Ricardo auxiliar Ezequiel enfim nossos irmãos cantores eu tenho todos um carinho especial essa igreja que amamos de toda a missão uma igreja que eu sinto minha pela minha história pela minha vida pela vida dos meus pais que aqui viveram que aqui trabalharam meu falecido pai meu penal também meu penal também que aqui ajudaram os fundamentos dessa igreja quando foram reconstruídas enfim temos um carinho todo especial porque é nós amamos esse povo amém mas nessa noite irmãos eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra uma palavra que veio ao meu coração e uma palavra de veras conhecida mas de suma importância para os dias que estamos vivendo o livro de Ezequiel irmãos é um livro excepcional pela sua importância histórica esse jovem Ezequiel filho de Buzi o sacerdote na terra dos caldeus o jovem que viera na segunda leva quando Jerusalém fora saqueada foi batida por Nabucodonosor quando Deus havia falado Deus havia profetizado Deus vinha falando anos e anos pelos seus profetas Deus vinha cobrando do povo uma posição de arrependimento Deus vinha cobrando da elite religiosa da época uma posição de arrependimento de constrangimento de que fossem fiéis a Deus Deus vinha cobrando através dos seus profetas mas teve um momento em que os profetas não foram mais ouvidos foram sufocados a voz profética deixou de ser ouvida a voz dos homens de Deus foram abafadas e Deus não mais tornou e Deus disse vocês já não ouvem mais os meus profetas não ouvem mais os meus enviados vocês subestigam vocês pervertem a lei vocês compram juízes vocês corrompem as estruturas e eu não tenho mais compromisso com vocês eu enviarei permitirei que alguém e esse será por esse momento meu servo Nabucodonosor que haverá de invadir essa cidade haverá de saquear essa cidade haverá de instruir parte desse templo que vocês construíram porque a base de vocês a estrutura de vocês a fé de vocês não está firmada em mim está estribada está apoiada dos homens na lei dos cusumes nas opiniões dos homens e judeu e o rosto os coraçãos os coraçãos estão voltados para ali os rostos os sacrifícios e ofertas chegam para um novo fumo que está longe da náxia do Senhor os sacrifícios e orações dos carneiros que eram feitos eram oferecidos nos altários nos lugares do sacrifício que era para subir como uma honra suave ao Senhor chegávamos às galinas do Senhor como algo detestado porque os homens e as lideranças e todo o povo havia se corrompido a palavra de Deus havia se perdido tanto é que a palavra de Deus em algum momento da história quando fora reformada o templo o próprio templo de Jerusalém o sacerdote e o guias refeixendo por ali sacudindo as poeiras para ali descobrir o livro aleluia e foram descobrir que livro é esse perguntaram e foram pesquisar com os escribas e tinham responsabilidade de cuidar dos livros e da lei também não cuidavam mais a lei já estava vituperada abandonada a palavra de Deus esquecida os homens falavam as suas próprias palavras a palavra de Deus não era mais remerenciada a palavra de Deus não era mais respeitada os homens transformaram a palavra de Deus na palavra do homem o sacerdote em que as fechamos o escribo e disse que livro é esse e disseram esse é um livro também que se perteve esse é um livro que nós temos que estar lendo todos os dias aqui diante do Senhor de dia e de noite e foi-se esquecido foi abandonado e o povo se desviou na transição do Senhor aleluia 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 quando a palavra de Deus irmãos ela não é respeitada referenciada obedecida ela é recuperada Deus Deus não tem responsabilidade conosco ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida é uma caminhada não é o início das coisas como diz o salvo como diz o pensador o mais importante é o fim delas do que o começo dela não me interessa como você começou a sua fé não me interessa quando você pensa que pode ser mas para Deus o que interessa é como você vai chegar gente e aí não há diferença de idade não há diferença de classe social não há hierarquia religiosa não há não há distinção todos haveremos de estar diante do Senhor grandes e pequenos e todos haveremos de nossa conta e Ezequiel embora um sacerdote filho de sacerdote conservador zeloso ele ainda estava lá na primeira leva tinha vindo Daniel Sadáquio Záquio Dinego aqueles jovens nossos heróis e nós conhecemos que estão lá do capítulo primeiro até todo livro de Daniel eles eram jovens em 17 anos de idade quando foram levados para a Babilônia juntamente com outros jovens pelos predicativos e por tudo que Daniel tinha e os demais jovens eles foram submetidos a uma sabatina foram entrevistados pelos principais eles foram passados pelo vestibular da grande Babilônia eles foram testados sabatinados e o rei diz que me interessa nesses jovens o Deus os melhores eu preciso deles mas eu quero os melhores para os perdiantes e foram testados aqueles jovens que a Bíblia diz que se achou excelência em Daniel no conhecimento e sabedoria havia três requisitos que se encontrava naquele jovem que o caracterizava e o lhe dava o direito por errogativa de estar diante do rei porque ele representava ele tinha algo para oferecer aleluia 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 somos o que nós podemos oferecer a um ninguém dá o que não tenha aleluia aleluia se Daniel não fosse o jovem que orasse três vezes ao dia se Daniel tivesse compromisso com Deus se Daniel não fosse o jovem que não cedesse e dissesse que não relativizava as coisas mas que se estribava e vaziava na palavra de Deus dizendo olha diziam seus companheiros de universidade eu estou aqui mas eu não vou fazer parte dessa cultura pirônica de Deus estranhos com nomes estranhos com costumes estranhos aleluia agora imaginemos aqueles jovens numa cultura distante diferente longe dos pais dos pais no meio do povo aos que vieram estavam lá pisando no lodo fazendo massa batendo paia pisando em cima de paia como escravos para fazer tijolos em construção e os que ficaram em Jerusalém ficaram lá lamentando a ausência dos seus filhos as mães chorando pela ausência dos seus filhos que foram tiradas do seu seio para ser levados cativos imaginemos a dor de cada pai de cada mãe a despedida do abasto quando disseram para os filhos virem vão com Deus vão com Jeová vão com o Senhor Deus vão com Deus que Abraão Isaac e Jacó estejam com eles porque eles é Deus que vai manejar a nossa guerra são aleluia de Deus Nos prega e visite, irmãos. Quer dizer aquilo que você construiu durante a sua vida. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você se dedicou, aquilo que você dedicou mais tempo para fazer. Dariel não foi escolhido por ser o mais bonito. Ele foi escolhido porque ele e os seus companheiros, eles eram sábios. Eles haviam estudado, eles conheciam, não só a ciência, mas eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham preparo para isso. Por que os outros não tiveram? Todos tiveram a oportunidade, mas nem todos se deram luxo, não quiseram se prestar a esse serviço e se dedicar a algo especial. E às vezes fazemos assim e nós não queremos dar o nosso melhor para Deus. Nós deixamos que apenas as coisas boas fiquem para nós e para Deus nada. Eles se dedicaram, se prepararam e quando chegou na hora certa, foram escolhidos porque estavam preparados. Esse é um ponto fundamental. Esteja, você jovem, principalmente você jovem, preparado para os desafios da vida. As oportunidades, Deus as colocará na sua frente. Agora depende de você que está preparado para assumir o que Deus colocou na sua frente. Você quer ser um ministro? Quer ser um evangelista? Quer ser um pastor? Comece na sua rua. Comece na sua casa. Primeiro comece no joelho. Abra! Aleluia! E ali é o professor do joelho. Três vezes ao dia orava ao Senhor. E ele tinha, diz a Bíblia, que não fazia com o costume. A vida é esse bom hábito de orar. Ó, aleluia! Aleluia! Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro quando morava em Siderópolis. Eu era muito jovem. Estava cursando na escola até o segundo grau, na sátima, no segundo grau. Eu lembro que eu tinha o meu horário de oração. Aleluia. Aleluia. Cinco horas da manhã. Eu levantava para não acordar meus pais, porque também trabalhava. Meu pai e os irmãos. Eu ia para dentro do carro na garagem. Aleluia. E ficava por dentro nos conversando. Aleluia. 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 Com os tal firmes. Isso chama dedica caça. 3 vez. Aleluia. Cubra honrado. Com os hábitos. Amos com a dica. E o tempo está isso hoje na igreja, irmãos. onde andam os nossos jovens quando temos uma duração estamos conseguindo para os nossos filhos é difícil e os irmãos não tem culpa o sistema é o mundo que estamos vivendo o mundo jaz no maligno é muito mais fácil passar a noite numa rede social na internet ou qualquer outra coisa que possa estar ocupado do que estar lendo a palavra de Deus do que estar orando do que estar buscando o Senhor ninguém mais se apagando por isso e nós queremos insistir com Deus para que haja a nossa vida nós queremos amigamento mas nós não queremos a palavra e o rei Tabacuque também é contemporâneo desse jovem e dizia ouvir Senhor a tua palavra aleluia ouvir a tua palavra entre mim e disse mais calou ouvir ao Senhor a tua hora e no meio dos anos a notifica Deus mudou? não Jesus mudou? não o Espírito Santo mudou? não mudou? o que mudou? quem mudou? para que nós não tivéssemos mais visões de Deus quem mudou? para que nós o que mudou? para que nós deixássemos de ter liberações da igreja para que não haja mais poder de Deus da igreja para que não haja mais profecia da igreja a igreja andre daniel e seus amigos estavam lá no palácio Ezequiel veio de dois anos, dois na segunda leva contra a boca do dozor quando chegou aqui e quis reagir contra a boca do dozor ele voltou e ainda pegou o rético do povo que estava lá nessa segunda vida que era Ezequiel com mais alguns jovens aquele jovem que administrava o culto com seu pai ele era levita, ele louvava o Senhor ele participava do sacerdócio agora olha distante olhando para os seus irmãos amarrados outros menos mas todos no meio de um louco das massas de barro sapateando no meio das palhas fazendo barro para o seu guito e ele reconheceram os seus irmãos dizendo assim lá está o Paulo Pedro meu amigo escola estava comigo no tempo servido o Senhor está ali escravo amarrado açoitado olha mais para cima olha para a esquerda vê as armas que eram lavouradas ao Senhor no São Rio onde deviam secar-se as carnes estavam as armas ali pinturadas porque não havia mais anemia havia só depressão e desespera recio e desesperada todos não há temporadas logo no co vamos lá estamos esingindo estamos esingindo como estamos esingindo Senhor eu já tenho é h o em o o Deus em que Deus sai dos seus passos trópicos desanimado olhando para aquele cenário louco, triste existia o rio de barros e os mais lindos de Babilônia olhando para o rio pensando consigo mesmo as águas que vão ou voltam a minha vida se foi o meu ministério se foi o meu futuro se foi que esperança a arma do povo de Deus os meus líderes estão escravizados os que não se venderam para o poder para a corrupção também estão presos alô estando eu no meio dos cativos dos escravos dos meus irmãos escravos junto ao rio que vai entraram em uma crise de depressão profunda de angústia muitas vezes ele deverá ter feito isso muitas vezes não foi uma vez só olhando para o rio e dizendo Deus 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 tenha misericórdia do nosso povo mas de tanto ele clamar de tanto ele insistir ele pisa a palavra de Deus aleluia 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 se abriram os céus o dia o céu vai ser amigo essa sua depressão não será para sempre essa sua angústia não será para sempre essa sua lágrima não será para sempre essa sua dor não será para sempre essa sua tristeza não será para sempre os céus que é acertá o velho Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, abriam-se os céus e eu vi visões de Deus, visões de Deus, visões de Deus, Deus começou a mostrar, parece que é o mundo, o que estava para acontecer com o mundo, vai do capítulo 1, capítulo 2, 3 até o capítulo 47, quando ele para o mar morto, e eu estive lá, eu estava conversando com outro amigo, um pastor também, que fora comigo na Gênesis além daquela viagem, e eu estive no barbó, você não sabe sabe que o mar morto tem esse nome, porque tem 47% de sal, é uma saloura mortífera, é problema de magnésio, e evidentemente por causa da lei física, dos tipos físicos, o empuxo da água é maior do que o corpo, evidentemente você não precisa nadar, você flutua, você não vai para o fundo, você pode ler jornal, você não vai para o fundo, porque o seu corpo fica mais leve do que a água, e o mar morto, irmãos, nessa profecia de Ezequiel no capítulo 47, ele fala sobre o rio que sai do altar de Deus, ele fala do rio que vai entrar, que vai sarar a água do amor, aleluia, e eu dizia comigo, o pastor que iam conversando com a guia, e eu perguntava na sala, estava aqui do lado, e eu comecei a pesquisar sobre na sala, conversava, e eu ficava buscando meu Deus, quando vai se cumprir a profecia de Ezequiel, e para mim era uma angústia, porque eu não entendi, todas as profecias estão se cumprindo, nós estamos vivendo os últimos momentos da vida do Senhor, e algumas profecias caídas, voltaram a se cumprir, aí, de violência, a moça disse, tem aqui os molães que começaram a aparecer, mas nós não temos ainda certeza disso, que esses molães possam resolver isso, chegando em casa, lendo os jornais, lendo a internet, lendo, pesquisando, ouvindo os noticiários, descoberto nos últimos dias, diversos molães nasceram ao redor do rio Magô, do Magô, e esses molães são uma água doce, potável, ao lado do bairro, e paralelamente foram construir um shopping, recentemente, ali perto de Maçal, e quando foram escavados, descobriram uma fonte, desgotaram o potencial de água pura, que a qualquer momento haverá de explodir aquela fonte, com os molães que estão ao redor, leiam na internet, pesquise sobre molães, e o mar morto vai ser recuperado a mim, para se cumprir a palavra do Senhor! Glória! Eu disse a glória! É glória! Porque para mim é uma louça, que esse fogo vai se cumprir, cada ano seca o mar, um metro a mais pra dentro! Mas a palavra do Senhor se cumpre! Aleluia! Aleluia! E Deus começou a mostrar para Ezequiel, tudo o que ia acontecer! Mas a primeira, e definitiva, a condição que Deus exigiu de Ezequiel naquele momento, quando os céus se abriram, Deus se coloca diante dele, porque ele estava caído pela glória do Senhor, ele estava estravecido, jogado na terra! Ele estava caído pela glória do Senhor! O anjo, e para cabelo, disse o Filho do homem, Deus estava tão cansado do que a única coisa, Daniel e Ezequiel, dois livros só, que fãam o Filho do homem, o livro de Daniel e Ezequiel! Deus não chamou pelo outro! Deus não disse meu cérebro Deus não disse meu filho Deus estava tão cansado que disse que eu vou apostar em Chico Filho homem põe de inveja que eu vou falar com o quê? Eu soube que era uma sujeção abriu o meio mas ele tentou levantar-se caiu de novo pegou pelo meio e disse que do homem põe de pé é de pé que eu te quero e eu vou falar com o Gil põe de pé nessa noite sai meu irmão dessa situação que eu vou falar põe de pé nessa a lua a lua a lua a lua a lua aleluia deixe o anjo do Senhor te pegar pra cima e dizer a você filha do homem filho do homem põe de pé não quero falar contigo eu tenho projeto para a tua vida eu tenho para 2014 promessas para você eu tenho para 2014 beijos para você eu tenho céus para Cristo e você mas se for aí pereça não há gente aleluia eu quero convidar você para vir aqui as horas se passam aleluia 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 .... aleluia aleluia